E aí divinas, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje, assim como o prometido no nosso vídeo em que eu falei sobre humectação, eu vim trazer para vocês quatro olhos, quatro olhos que podem ser aquecidos para você estar fazendo humectação, tá? É aquecido, não é fervido não, tá? Por favor, não precisa ferver, colocar o óleo lá e deixar ele super, super, mega, ultra, power, quente, não, é só aquecer um pouquinho para poder passar no cabelo, é uma forma de humectação, tá? O primeiro óleo que eu vou estar falando para vocês é o óleo de coco, tá? O óleo de coco diminui o frizz, combate as pontas duplas, auxilia no crescimento dos fios, tira porosidade, o óleo de coco é vida para o cabelo, meu cabelo ama óleo de coco, e ele é um óleo que ele pode ser aquecido, tá? É que ele não perde as suas propriedades, tá bom? O segundo óleo, prestem atenção, é o óleo de oliva virgem, não é o extra virgem, é o virgem, gente, tá? O óleo de azeite virgem, ele suporta até 180 graus sem perder as suas propriedades, tá? Ah, mas ele pode ser usado em cabelo? Sim, ele pode, o virgem, o virgem e o extra virgem pode, mas a diferença é que o extra virgem você não pode aquecer, tá? Ele aquecido, talvez ele perca um pouquinho as propriedades do óleo, né? Ele reduz queda, fortalece, estimula o crescimento, dá brilho, auxilia no combate à quebra, o óleo de azeite é muito maravilhoso, gente, eu gosto de azeite pra caramba, pena que é tão caro, né? Ultimamente tá tão caro que eu não tenho comprado, sinceramente, faz um bom tempo que eu não compro azeite, né? Outro que pode também ser aquecido é o óleo de abacate, tá? Ele é hidratante, fortalece, ele trata a queda, ele combate o ressecamento, ele diminui o ressecamento, além também dele, além de fortalecer, também ele traz um crescimento saudável pros fios aí, e ele pode ser aquecido, tá? Volto a dizer, ele é aquecido, não é fervido, tá bom? O quarto e último, e não menos importante, é o óleo de palma, que é o conhecido como azeite de dendê, eu amo uma equitação com esse óleo, sou apaixonada nessa equitação, eu tô pra trazer essa uma equitação aqui pro canal já faz um bom tempo, vou tá ver se eu consigo tá fazendo na próxima semana pra trazer aqui uma resenha do óleo de dendê como uma equitação nos cabelos pra vocês. Ele melhora a elasticidade, ele dá brilho, ele ativa o crescimento, ele fortalece, ele combate frizz, combate pontas duplas, ele é ótimo pra fazer pré-shampoo, aliás, todos que são aqui, o de coco, o de azeite, o de abacate e o de palma dendê, eles também são ótimos pra fazer pré-shampoo, tá? Tanto puro ou misturado a algum creme multifuncional aí, com outros ingredientes, você pode tá aplicando pra tá fazendo um pré-shampoo, tá? Muito, muito, muito legal, tá bom? É isso, gente, quatro olhinhos aí que vocês podem estar aquecendo, hoje o vídeo foi bem rápido, né? Quatro olhinhos aí que você pode estar aquecendo, é aquecendo, não é esquentando, tá? Fervendo, botar o óleo lá e esquecer dele lá, pelo amor de Deus, vai fazer isso, né? Tá bom, é aquecer, tá? Para estar fazendo aí uma equitação com eles, sem que eles percam as suas propriedades, perdão, ou percam, as suas propriedades, tá bom? Gostou desse vídeo? Um vídeo rápido, um vídeo pá, direto ao ponto, né? Tá bom? Então deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu curtir, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais e, claro, se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal porque ele é muito legal, obrigada de nada. Ai, deixa pra seus amigos, tá? É isso aí, meus amores, muito, 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 muito obrigada por assistir mais este vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, um beijo, um abraço, fui! Fui, meus amores, até o próximo vídeo. Fui mais!